Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre violência institucional e responsabilidade social. Você sabe o que é violência institucional? O que é responsabilidade social? A violência institucional ocorre de uma maneira institucionalizada dentro de uma instituição, quando em razão da autoridade, na prestação de um serviço, a pessoa que recebe o serviço, o usuário, ele de alguma forma se sente violentado. Isso pode acontecer de diversas formas. A responsabilidade social de outro lado diz respeito a uma preocupação social que a organização vai demonstrar no contrato com o colaborador, com os seus usuários e com a organização de forma mais ampla. Mas, ainda no tema dessa semana, nós vamos abordar esse tema e desenvolver mais. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto